Rafaela Santos, irmã do craque Neymar, completou 26 anos de idade no último dia 11 de março, e decidiu celebrar com um festão nesta quinta-feira dia 24. A influenciadora, que promoveu o evento na casa, Lamartini, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, contou com a presença, além do jogador, de muitos famosos. Larisa Manoela, Gabriel Medina, Rafa Kalimani, Camila Queiroz, Cleber Toledo, Nicole Pauls, Ludmila, Bruna Gonçalves e Felipe Araújo, entre outros que passaram pelo local, privada, a festa teve lista restreta na porta, onde os convidados tiveram que deixar os celulares para poder entrar no local. Para o evento, Rafaela escolheu um look, todo metalizado, com top, bolsinha e sapatos de salto alto combinando. Recentemente, Rafaela e o jogador de futebol do Flamengo Gabigol, reataram o namoro. A informação foi confirmada pela assessoria de Rafaela no início do Miss, mas, no dia anterior, ela havia compartilhado, uma foto ao lado do atleta. Nos stories, ela posou com o craque e escreveu, para os curiosos de plantão, estamos de volta, deixando no ar dúvidas se o casal realmente havia reatado o romance. Uma amizade mais próxima, ou se estavam juntos como, amigos de trollagem. Agora deixa seu like, ativa o sininho, e se inscreve no canal.